Música Para mim e os meus irmãos, eu peço na sua paraíba, para mim e os meus irmãos. Meu pai, quando estou perto do mar, perdoa como o irmão bem, eu peço que vai nos perdo, como o vento, o engueleiro. Eu peço que vai nos perdo, como o vento, o engueleiro. Música Aquele que é aqui batista, batido no rio de Dordão. Aquele que é aqui batista, batido no rio de Dordão. Música Música Música